Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o André, bem-vindo aqui ao Flutrixie, pré-treino abduzido, confere esse vídeo, já deixa seu like. Pré-treino abduzido, 300 gramas, dose pra você recomendado utilizar, são 3 scoops, 15 gramas, só que o que acontece? Tem beta-alanina na composição, beta-alanina em excesso, você vai começar a se coçar, vai dar aquela coceira neurótica em você, você vai achar que tá com sarna se coçando, mas não, é a beta-alanina, então muito cuidado se você tem hipersensibilidade à beta-alanina, tem hipersensibilidade também à cafeína, porque ele tem uma concentração alta de cafeína, se você ingerir as 15 gramas, que é recomendado, são 3 scoops, 5 gramas cada scoops. O que acontece? Eu utilizo um scoops só desse cara aqui e ele me dá um up no meu treino sensacional, eu consigo ter aumento de carga de peso, eu consegui, ó, o preço desse abduzido aqui, ele não é muito caro não, eu consegui comprar ele por 40 reais no site, na internet, ainda o frete, foi grátis, sensacional. Eu só tenho coisa boa a dizer desse moleque aqui, Nitromax, não conheci esse fabricante, essa marca aqui eu desconhecia, mas a grana é um pouco curta, então falei, vou investir nele pra experimentar, ver como é que é esse moleque aqui. Chegou na minha casa, já utilizei o scoops, fui pra academia, dei aquele treino intenso com ele, consegui ter um ganho de rendimento, ele também, eu senti que aumenta a vascularização, então você vai ter um aumento da sua veia, o pump seu vai ser incrível na hora do treino e também depois do treino. Ele tem na composição taurina, que é muito boa, boa, porque a taurina, ela vai te dar energia e também vai te ajudar a dormir e vai dar uma quebrada no efeito da cafeína no seu organismo. É complicado demais, porque parece que você vai infartar, começa a te dar dor no peito, você se tremer, a sua frio. Dosagem muito alta de cafeína pode dar um ataque e cardíaco, então muito cuidado na hora de ingerir cafeína. Tranquilão? Esse pré-treino aqui, o abduzido, ele é feito com fórmula exclusiva, pra que você venha ter um up de energia e ter uma vascularização sensacional. É o que o fabricante aqui, o Nitromax, tá dizendo aqui na formulação desse cara. E eu vou dizer um pouco dos ingredientes que vem na fórmula dele, que são muito bons. Eu gostei desse produto aqui. Se você tá na dúvida em comprar, compra, porque você vai ser muito feliz. Só dá uma olhada na dose. Se você utilizar as três doses, 15 gramas, e sentir que te deu aquele gás frenético, você foi abduzido pro espaço. O treino já terminou e você ainda tá muito ligadão, parecendo que tá muito louco. Dá uma diminuída aí na dosagem, tá? No treino, porque você pode estar, de repente, depois sofrendo alguma lesão aí na sua musculatura, até mesmo no seu nervo. E se você não quer, né? Passar mal, dê aí um princípio de infarto ou qualquer outra coisa aí. Pressão alta, tremedeira, loucura. É sinistro. Tem pré-treino que se você não tiver a dosagem correta pro uso, pro seu tipo de organismo, é sinistro, na moral. Tem vídeo aqui no canal, ó, eu dando um relato de alguns pré-treinos que eu já utilizei, que me deixaram com a Lucy Crazy. Ó como que é. Fica azul. É blueberry. Esse moleque aqui é adoçado com xilintol. Vem 200 miligramas de cafeína por dose. Quando você coloca ele na sua coquetelera e joga água, ele fica azul. Esse sabor aqui é blueberry. Na formulação temos palatinose, creatina, que é muito bom, vai te ajudar a crescer, dá um up aí. Alanina, arginina, isso é muito bom, ele vai ajudar a te dar mais força, mais disposição. E ainda tem mais... O moleque é sinistro, é brabo, hein? E toda composição é nacional, é brasileiro. A matéria-prima não é importada, mas ele me surpreendeu mesmo. Pelo custo-benefício, o valor foi, ó, nota 10. Deixa like no vídeo, deixa like no vídeo pra que eu traga mais vídeos pra você sobre suplementação pré-treino, treino, whey protein, albumina, alimentos que aumentam testosterona, tem vídeo aqui no canal. E se você já é membro do canal, tem lá vídeo exclusivo, eu treinando na academia, o meu whey protein, shake protein, bomba protein, você vai curtir muito. Dá uma conferida lá no clube do canal. Muito irado, é só pra membros, então você tem que ser membro. Como tem também taurina na composição, que é muito bom. Taurina, ele vai te dar uma energia, um pump extra. Tem na composição cafeína. A cafeína vai te ajudar a derreter a gordura, vai te ajudar também a ganhar mais concentração e mais força no treino, dá uma energia, a cafeína é top. Contém canela, que é excelente pra queima de gordura, é muito boa a canela. E pimenta vermelha, também ajuda, dá aquele gás aí extra pra você ter aquele pump no treino. É muito boa a composição. Quando eu vi a composição, eu gostei bastante. Tem 300 gramas. Se você for utilizar 15 gramas por dia, vai dar em média 21 dias. Agora, se você consumir um scoop só de 5 gramas, vai dar mais um tempo aí pra você de vida útil no seu pré-treino. Tem um segredo. Você pode começar com um scoop, aí depois na outra semana você bota dois scoops na sua coqueteleira, dá uma batida e ingere tranquilão. Depois, na outra semana, depois de duas semanas, você pega e coloca três scoops. Porque aí seu organismo vai se acostumar com a composição, vai também se adaptar à beta-alanina. Porque tem gente que assim é muito sensível à composição e pode te dar uma bad muito neurótica. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa like no vídeo, isso é importante. Comenta também aqui embaixo, ó, no vídeo, se você já utilizou pré-treino abduzido. Se tem algum pré-treino que você utiliza, que o custo-benefício vale muito, compartilha aí pra eu também saber consumir. Seja membro do canal, tô ficando por aqui. Tchau, tchau. Valeu.